Ok, estamos agora em direto para a página oficial de Venâncio Mulhane, tínhamos prometido entrarmos hoje em direto na live a partir das 10 horas, penso que já passa das 10, mas vão compreender neste momento por motivos que eu já expliquei de segurança, estou aqui em Maputo, mas com muita mobilidade, porque a minha segurança está em causa, não restam dúvidas, portanto haviam planos muito concretos de abater-me durante as manifestações, que ocorreram ontem, sobretudo no local onde nós tínhamos marcado para concentração local do crime, e vocês devem ter visto as imagens, muitos polícias apaisanas, tal e qual aconteceu durante as eleições autárquicas, no dia 27 de outubro, em que havia muitos polícias japaisanas com a AK-47 e a disparar balas verdadeiras, então ontem também aconteceu a mesma coisa, havia muitos polícias japaisanas a disparar várias balas verdadeiras e penso que vocês acompanharam vários manifestantes, não só a população circunvizinha, que iam mostrando cápsulas de balas, projetos que tinham sido disparados para, mesmo para matar. Então, tive uma situação, vocês penso que devem estar recordados, no dia da manifestação, muita gente talvez não saiba disso, um dia antes eu vinha da cidade da Beira, no aeroporto de Maputo, eu fui recebido com dois blindados e três maíndras, que me escoltaram do aeroporto até a casa, e esses dois blindados e três maíndras ficaram justamente na minha casa para controlar todo o movimento, então imagino, dois blindados na casa de um cidadão, três maíndras e uma série de polícias japaisana, porque queriam controlar milimetricamente todos os meus movimentos. Então, no dia que ia acontecer, dia 21, segunda-feira, que ia acontecer a nossa greve nacional, eles chegaram à madrugada, chegaram à madrugada, ocuparam todo o quarteirão armados e impedindo que eu pudesse sair, justamente até na porta da minha casa, quando eu queria abrir a porta, estava lá um homem armado, que era para eu não ir até a manifestação. Naturalmente, que eles não conhecem todos os meandros do lugar onde eu vivo, e também eu já previa que isso pudesse acontecer, e eu consegui sair sem que se apercebessem, ficaram lá horas e horas pensando que eu estava dentro de casa, só se surpreenderam quando viram que eu já estava fazendo uma live, justamente na praça do OEMM, a dar entrevista aos jornalistas. Então, a minha cabeça está a prémio, portanto, não restam dúvidas, mas, meus irmãos, eu não posso dizer que estou, nem que não esteja arrependido, não, com medo, também não, desanimado, também não, desmobilizado, também não, estou firme para continuar com essa luta, porque eu sei que essa luta tem consequências. Aliás, quando chegou a altura de libertar Moçambique, na altura, o próprio movimento, que era este movimento nosso, de todos os moçambicanos, para a libertação, a autoproclamação, a independência de Moçambique, muitos dos nossos pais, muitos dos nossos mais velhos, tiveram que andar em fuga em Lourenço Marques, onde estou, Lourenço Marques, Maputo. Andaram em fuga, andavam na casa deste hoje, amanhã dormiam na casa da tia, outro dia dormiam na casa do cunhado, outro dia dormiam num hotel, outro dia escondiam-se numa mata, até arranjarem formas de chegarem até a Tanzania para se juntarem seus irmãos. Portanto, é um processo natural, se nós queremos mudar um regime como este, esse regime assassino, eu volto a dizer, esse regime assassino como regime da Fralimo, temos que estar sujeitos a isto, temos que estar sujeitos à perseguição, temos que estar sujeitos a tentados de morte, e eu quando falei do caso de Zavala, que a polícia sempre tenta minimizar, em Zavala, durante a pré-campanha, apareceu um jovem com uma arma de 9 milímetros, com 9 balas, que era para me alvejar. Felizmente, a minha segurança imobilizou o homem, e a polícia veio dizer que aquele estava ali para garantir a minha própria segurança. Agora, com o caso do Elvino Dias, a polícia diz que o Elvino Dias foi vítima de uma desavença ou de um problema passional, de um problema, querem dizer, um problema amoroso. Querem dizer, por outras palavras, que o Elvino andava metido em paixões e com alguma mulher por aí fora, que talvez o marido, o namorado, por aí se vingou. Mas, como eu disse, gostei da opinião que foi preferida pelo doutor Rodrigo Rocha, apesar de nós termos diferenças muito grandes de opinião em muitas coisas, mas nisso eu acho que ele foi muito bem claro, quando ele diz que não faz sentido dizer-se que foi um problema passional, quando aparecem duas pessoas com armas de guerra, armas de guerra e depois também bem treinados para operar, para, digamos assim, para trabalhar com essas armas de guerra. Portanto, não tem nada a ver com um caso passional. Aqui tem a ver com um crime cometido pelas Forças de Defesa e Segurança. Isso não restam dúvidas nenhumas. Portanto, são as Forças Especiais que mataram o Elvino. 25 tiros. Agora, atenção a uma coisa. Quero que vocês prestem bem atenção, o que eu vou dizer é abrir bem os vossos ouvidos onde vocês estão. Foram 25 balas. 25 balas que entraram no Elvino. Eu quero agora dizer-vos uma coisa em primeira mão. São 25 dias que nós vamos aterrorizar os terroristas. São 25 dias que correspondem a 25 balas que nós vamos criar um clima de terror aos mentirosos, um clima de terror aos terroristas, um clima de terror aos assassinos, um clima de terror aos ladrões. Um clima de terror àqueles que adulteram a vida do povo. São 25 dias também. 25 balas, 25 dias de terror para os terroristas, para os assassinos, para os ladrões, para os fascínoras. Então, é isto que nós queremos anunciar. Sei que muita gente se vai aqui a perguntar, Vernâncio, qual eu passo a seguir? Hoje, se você foi trabalhar, você fez bem. Porque a nossa primeira etapa era apenas um dia de greve nacional e uma pequena manifestação de repúdio pela morte do Elvino Dias e do Paulo Guampe. A segunda etapa. Estou aqui agora para anunciar. Presta bem atenção. Vou anunciar agora a segunda etapa. Porque, meus irmãos, não é porque o Venâncio Moliano seja assim tão especial. Não é porque o Venâncio Moliano seja tão inteligente. Não é porque o Venâncio Moliano tenha grandes qualidades de liderança. senão é isso. É que, neste momento, a oportunidade, o clima, a atmosfera revolucionária está sobre o Moçambique. Quando a atmosfera revolucionária está, significa que precisamos de uma liderança também revolucionária. Aquilo que, na linguagem comum, a gente tem dito. que as oportunidades não aparecem sempre. A oportunidade aparece uma vez. Se você não aproveita a oportunidade, fica a saber que, provavelmente, vai viver o resto da vida se lamentando, falando do passado, do que podia ter conseguido, do que não conseguiu, do que devia ter feito e do que não fez. Como dizia também o nosso presidente uma das vezes, aquilo que fiz é aquilo que eu não fiz. Então, aí, quando você falha uma oportunidade, é isso mesmo. Então, a oportunidade, o que é? É o que eu estou a dizer. Há a atmosfera. Neste momento, o Moçambique está coberto por uma atmosfera, que é uma atmosfera favorável para a revolução. Uma atmosfera favorável para a reforma do Estado. Uma atmosfera favorável para a remoção do regime. O regime está degradado. Chegou ao fim, depreciou. Agora, o que é necessário fazer? É preciso dar o impulso para que esta muralha caia de uma vez. É como quando nós estamos a cortar uma árvore. Nós podemos cortar a árvore, depois ficam os pequenos milímetros, em que é preciso fazer o quê? Empurrar a árvore para que ela caia. Então, este regime é como uma árvore cortada. Já foi cortado tudo. O que é importante agora, o que nos falta fazer, é empurrar a árvore para ela cair. Mas, irmãos, estava aqui a rever, ainda hoje, vídeos sobre o que representou esta repressão policial para um povo indefeso, um povo desarmado, um povo pacífico. O helicóptero, que nós não sabíamos que a polícia tinha helicóptero, passou a vida a disparar uma espécie de pequenas botijas de gás lacrimogêneo para a população de Machaquén e arredores. Também não foi só Machaquén, foram arredores. Dizem que também em Mavalane caíram algumas botijas de gás lacrimogêneo. E gás lacrimogêneo fora do braço, com consequências na saúde muito graves. Tivemos pessoas que desmaiaram, tivemos pessoas hospitalizadas, incluindo um recém-nascido que inalou gás lacrimogêneo e que teve que ficar de baixo. É isto que a polícia da República de Moçambique está a fazer. Num momento em que as pessoas deviam manifestar, usufruir, tirar proveito dos seus direitos fundamentais, a polícia esteve a carregar com balas verdadeiras, com gás lacrimogêneo, com detenções. Vejo uma imagem de um jovem que está na sua zona andando, que está a passar o blindado, dá um tiro e o jovem é atingido na cabeça e cai. Toda a gente viu essa imagem. Jornalistas dos vários órgãos de comunicação social de Moçambique, feridos pela própria polícia. Jornalistas internacionais que foram atingidos. Eu, a der a entrevista, fui atingido com uma bala daquelas. E aquilo é doloroso. E está lá escrito que não se pode disparar diretamente para as pessoas, porque pode causar danos muito graves. Está lá escrito e eles disparam aquelas balas para as pessoas. Vemos jovens do CERNIC, do CIS, do DIO, do Grupo de Operações Especiais, com armas, a disparar como se aquilo fosse um brinquedo, a brincar com o povo. Portanto, a Fralimo atingiu, neste momento, para mim, passou dos limites. Como muita gente tem dito, a Fralimo passou dos limites à humilhação do povo. Violação de direitos humanos do povo. A tirania tem o mais alto nível. Roubo de votos ao próprio povo. Acrescentando a isto a chantagem que é feita aos empresários, aos raptos, os sequestros. Tudo isto junto forma um pacote que quer dizer que o regime da Fralimo declarou guerra ao povo moçambicano. O regime da Fralimo declarou guerra ao seu próprio povo. O regime da Fralimo virou o inimigo público número um do povo moçambicano. O regime da Fralimo declarou-se assassino do seu próprio povo. Então, meus irmãos, por tudo o quanto já foi feito, tudo o quanto já foi dito, está mais do que claro que é preciso fazer alguma coisa para nós não estarmos sujeitos a mais 5 anos, 10 anos, deste regime de escravidão total. Nós temos possibilidades, nós temos possibilidades de termos uma nação muito maior do que, muito melhor do que essa que nós temos. Estes serviços de saúde que a gente tem, precários, a educação que é das piores da África e do mundo, infraestruturas públicas degradadas, não temos pontos, não temos estradas, não temos infraestruturas, não temos investimento na agricultura, não temos formação, a nossa formação superior é uma coisa banalizada. Quer dizer, este país miserável que a Fralimo fez e agora com a humilhação, com a ditadura, tudo criado. Bom, meus irmãos, esta live vai ser muito curta. Também nós temos que fazer lives curtas porque temos um sistema de dispersão ou de desvio de localização de onde nós estamos. De fato, agora, como diz alguém, ative o modo clandestinidade. Quer dizer, o modo clandestinidade no sentido de que, neste momento, tem que movimentar de um lado para o outro. Também queria repisar a necessidade de participarmos amanhã, no cemitério de Michafuteni, no enterro de Elvino Dias, que vai estar exatamente na mesma área onde também foi enterrado Azagai, que este era um dos desejos também do Elvino Dias, de ser enterrado onde estava o Azagai. Pois, irmãos, feita esta pequena introdução, que não quero-vos mais maçar com isto, eu queria agora dar a conhecer a todo o povo missamicano. Quais são os passos a seguir? Eu tinha dito que, na primeira fase, nós íamos fazer uma coisa mais soft, mais branda. E aqui nós temos dois problemas. Temos o problema da falsidade do roubo da vontade do povo, em termos eleitorais, mas também temos a humilhação do povo. Então, estes dois assuntos aqui nós temos que tratar. A escravidão, a humilhação, o assassinato do povo, a violação de direitos humanos do povo, isto tem que ser resolvido. Por outro lado, a verdade eleitoral tem que ser reposta. Tem que ser reposta. Então, meus amigos, nós aqui vamos anunciar agora o que nós vamos fazer a seguir. Primeiro, eu não sei se vocês recordam-se, durante a campanha nós tínhamos dito que raptos e sequestros, nós garantimos à população moçambicana que durante a campanha, num prazo inferior a um ano, é possível acabar com os raptos e com os sequestros em Moçambique. Num prazo inferior a um ano, não é possível acabar com a insurgência em Cabo Delgado. Num prazo inferior a um ano, é possível colocar Maputo e Cabo Delgado ligado a partir do meio elétrico de alta velocidade. Num prazo de um ano, é possível fazer muita coisa para Moçambique, para reduzir, para diminuir a dor dos moçambicanos. E este regime, pura e simplesmente, não quer a verdade eleitoral porque quer permanecer quer manter o povo na miséria, quer manter o povo na pobreza, quer manter o povo atrasado. E é por isso que usa as Forças de Defesa e Segurança para atingir o povo, para humilhar o povo, para maltratar o povo. Vejam só o que foi, o que aconteceu, o que a polícia anda a fazer com o nosso próprio povo. Está maltratando o nosso povo. Por isso, meus irmãos, nós sabemos que dia 24, que é quinta-feira, a Comissão Nacional de Eleições pretende anunciar os resultados eleitorais. O que nós sabemos são resultados profundamente falsos. Não é o que o povo votou. Não é o que o povo votou. Isso está claro. Já demonstramos a partir do nosso centro de contagem paralelo. Já demonstramos também a partir de editais que nós partilhamos com o nosso próprio povo. E a consciência do próprio povo também mostra que nós não votou na Fralimo e não votou no candidato da Fralimo. Este é o primeiro ponto. Por outro lado, o nosso povo continua humilhado. O nosso povo continua sacrificado. O nosso povo continua, digamos assim, pisado e cuspido pelo governo da Fralimo. Isso tem que terminar. Por isso, agora, meus irmãos, estamos a decretar, de fato, a abertura das portas da Revolução em Moçambique. Por isso, a partir do dia 24, que é o dia em que a Comissão Nacional de Eleições quer anunciar os resultados eleitorais, nós vamos reativar a segunda etapa das manifestações. A segunda etapa do nosso roteiro revolucionário em Moçambique. A partir da quinta-feira, dia 24, dia 21, fizemos um dia só de paralisação de toda a atividade. Dia 24, vamos subir a nossa fasquia. Vamos paralisar o país por dois dias. Portanto, dia 24 é quinta-feira. Dia 25 é sexta-feira. Vamos paralisar o país. E desta vez, a paralisação, primeiro, a paralisação de todo o ato de trabalho. Setor público, setor privado. Vamos paralisar todo o trabalho. Dois, vamos sair à rua para manifestar com cartazes. E desta vez, desta vez, meus irmãos, não vamos ter pontos de concentração como a gente faz, onde eles levam todos os blindados para lá, porque sabem que nós anunciamos que há uma concentração no ponto X ou no ponto Z. Agora, meus irmãos, nós temos 154 distritos em Moçambique. Os 154 distritos em Moçambique devem sair para manifestar. Jovens, em cada distrito, combinem vocês nos vossos grupos de WhatsApp onde é que querem fazer a vossa manifestação. Temos bairros nas nossas cidades, capitais, em cada um desses bairros, vamos fazer a manifestação. Agora, meus irmãos, a manifestação não é num ponto da cidade de Maputo. Os 64 bairros da cidade de Maputo devem se manifestar. Cada jovem que está no seu bairro manifeste-se. Levantar os seus cartazes, levantar os seus dísticos para nos manifestarmos contra este regime assassino. Chegou a altura deste regime acabar. Como dizem em Nampula, regime da Vralima Ana Malala. Então, chegou a altura desta muralha a cair. Chega de humilhação do povo. Chega de perseguição. Sou um candidato presidencial. Mas imaginam o que eu estou a passar. Sou perseguido? Já sofri dois atentados de morte? Sou perseguido como se fosse um criminoso? Significa que este país, de fato, atingiu o ponto mais profundo do abismo então, meus irmãos, dia 24, dia 25, agora vamos passar para dois dias. Tivemos um dia no dia 21, agora vamos ter dois dias de paralisação, dia 24 e dia 25. Concentração, cada bairro, cada distrito deste país vai determinar sozinhos onde é concentração. justamente porque não vai haver blindados suficientes para andar em todos os bairros, em todos os distritos. E eles aproveitam-se quando nós marcamos um lugar de concentração, queremos fazer uma marcha pacífica, que é para a própria polícia ter conhecimento, vão para os lugares de concentração, disparam balas verdadeiras, disparam gás lacrimogênio, matam pessoas, prendem pessoas. Então agora vamos fazer o uso do nosso direito à manifestação em todos os bairros de Moçambique, todos os distritos de Moçambique. Dia 24, aconselho, aconselho, setor privado, setor público, queremos organizar o nosso país. Sabemos que os empresários precisam de dinheiro, sabemos que os empresários precisam produzir dinheiro, sabemos que as escolas têm que ensinar os nossos filhos, sabemos que os ministérios do setor público têm que atender processos dos cidadãos, mas estamos numa crise do país. Então vamos sacrificar dois dias das nossas vidas, vamos parar tudo para que todos nós nos manifestemos. Em todos os bairros, em todos os distritos, devemos fazer manifestações e não precisamos informar a polícia, não precisamos informar os municípios, vamos livremente, jovens, vamos nos manifestar em todo o país, todos os distritos, todos os bairros, vamos manifestar. Vocês aí de Macazin, jovens de Macazin, reúnam-se, vocês próprios, façam a vossa manifestação em Macazin. Jovens de Matundo, aí em Matundo, reúnam-se, façam a vossa organização, manifestem-se. Atenção a uma coisa, estamos a falar de manifestações pacíficas, não é para destruir bens públicos, não é para destruir instituições públicas, não é para destruir os bens que nós vamos precisar. Estamos a dizer o direito à manifestação é nosso direito, já que eles estão a usar força, estão a ser assassinos, estão a matar a nossa população, vamos nos manifestar em dois dias e o país, nesses dois dias, deve ficar parado. E eu digo uma coisa, aqueles que não concordam conosco, façam como a Fralimo fez. No dia 21, dissemos que o país ia ficar paralisado, os membros da Fralimo não concordaram, ficaram em casa. Portanto, se não querem ir à rua, pelo menos fica em casa e não atrapalha. A verdade é uma, é que nós queremos organizar o nosso país, não vamos permitir que continuemos um governo que sacrifique o povo, que humilhe o povo, que escravize o seu próprio povo. Chegou a altura de dizer que basta. Como diz a Enampula, chegou a altura de dizer o quê? Ana Malala. Ana Malala. Estão, meus amigos, estou em perigo de vida, estou a ser perseguido, estou a ser caçado como um rato. Passo a vida agora com vários esquadrões da morte que foram destacados para acabar com a minha vida. Mas eu não vou parar. Se for para morrer em combate, vou morrer em combate, não há problema nenhum. Mas também já disse, se eu morrer, não há problema nenhum. A verdade é que eu sei que a minha luta não vai morrer, a minha luta vai continuar. Então, eu queria pedir, jovens que têm aí, você e muitos jovens são designers, muitos jovens são editores de vídeo, peguem-a nesta mensagem que eu passei aqui e façam pequenos vídeos de 30 segundos, 15 segundos para passar esta mensagem rapidamente para todo o país. Hoje, esta mensagem deve chegar ao país inteiro, que dia 24, quinta-feira, dia 25, sexta-feira, todo o país estará paralisado de Rovuma ao Maputo. É o segundo estágio, eu disse que temos quatro estágios. O primeiro estágio foi um dia de greve nacional. O segundo estágio são dois dias de paralisação do país com manifestações públicas em todos os bairros e em todos os distritos. É isto. Então, façam cartazes jovens, façam pequenos vídeos e também façam uma coisa, convertam, traduzam estas minhas palavras nas várias línguas nacionais, em Makua, em Sena, em Anja, em Xangana, em Bitonga, em Shitsua, em várias línguas que nós temos, Moani, por aí, façam pequenos vídeos de 15 segundos, 30 segundos para traduzir nas várias línguas, porque esta mensagem tem que chegar a todas as localidades de Moçambique, esta mensagem tem que chegar a todos os bairros de Moçambique, esta mensagem tem que chegar a todos os postos administrativos, esta mensagem tem que chegar a todos os distritos. Agora, é uma manifestação pública, é para ir para a rua, já não é para ficar em casa, é em todos os bairros, todo o país, todos os distritos, todos os postos administrativos, para ter que este regime se ajoelhe e respeite o povo. Este regime deve respeitar o povo, deve saber que quem tem o poder é o povo. Por isso, meus irmãos, temos uma oportunidade de mostrar que quem manda é o povo. Não é um partido que deve humilhar um povo, não é um partido que deve escravizar todos os 32 milhões de habitantes. Não podemos aceitar com um punhado, depois é um punhado deles, que muitos deles até já passaram a idade de reforma, muitos deles até estão mais próximos de ir ao caixão do que propriamente viver. Estão a comprometer a vida de toda uma juventude, estão a comprometer todo o futuro, todos os sonhos dos moçambicanos. Portanto, nós não devemos aceitar. E quem deve resolver o problema do Moçambique? É os Estados Unidos? Não. É a Inglaterra? Não. É o Ruanda? Não. É a África do Sul? Não. Quem deve resolver o problema do Moçambique são os moçambicanos. Mãos e irmãos, eu tenho ouvido muita gente aí a dizer Ah, Moçambique está mal, devíamos ir pedir ajuda ao Ibrahim Traoré, devíamos ir pedir ajuda ao presidente Faê, devíamos ir ao Mali, devíamos... Nós podemos fazer isso, mas digo uma coisa, se o povo moçambiqueiro não estiver determinado a dizer que basta isto que está acontecendo com o Moçambique, isto nunca vai acabar. Então, nós é que temos agora a oportunidade, temos o PIN, temos a chave do problema que o Moçambique está passando. Esta doença que o Moçambique, como dizia o Moçambique, Moçambique está doente, o nosso país está doente, está a precisar de tratamento. E quem que vai fazer o tratamento ao Moçambique? É o povo moçambicano. Quem tem o medicamento? É o povo moçambicano. Quem pode fazer o internamento? É o povo moçambicano. Quem pode prescrever a receita? É o povo moçambicano. Por isso, meus irmãos, este problema já não é do Venâncio, este problema já não é do Podemos, este problema já não é da Cade, este problema é do todo o povo moçambicano. E volto a dizer, a atmosfera revolucionária está sobre o Moçambique. Se nós não aproveitarmos agora que essa atmosfera revolucionária apareceu sobre nós, é mais 50 anos de humilhação, mais 50 anos de escravidão. É por isso que havia aí um membro sênior da Fralima que dizia que a Fralima vai governar por mais 100 anos. Por quê? Porque há um período que aparece uma oportunidade das coisas mudar. Se o povo dormir, se o povo quiser ficar em casa, se o povo não quiser se envolver, meus irmãos, acabou. Esta oportunidade única que nós como povo moçambicano temos vai nos sacrificar. As escolas vão ficar fechadas por dois dias, as empresas dois dias vão ficar fechadas, ministérios, função pública vão ficar fechadas por dois dias, mas são dois dias de sacrifício que nós temos que dar pelo nosso próprio país. Dois dias de jejum, dois dias talvez comendo mal, dois dias se calhar não vamos ter comida em casa. Guarda um pão seco, sofre, sofre. Nós, os nossos militares, a Fralima quando estava a combater na Xinguéia, têm ouvido muitas histórias, diziam que ficavam dois dias, três dias sem comer nada, só a beber água, às vezes a comer raízes, mas eles acreditavam que estamos nos a sacrificar hoje porque queremos que amanhã o nosso país será liberto, queremos que amanhã o nosso país será independente. Tenho ouvido muitas histórias dos generais de Renão, eles chegavam a ficar quatro dias sem comer, mas eles firmes com as armas a lutar, a dizer que nós queremos a democracia para Moçambique. Então, por que que você que quer mudanças em Moçambique diz que não pode ficar um dia sem trabalhar porque precisa comer? Essa comida que o senhor está a comer hoje, vai comer hoje, vai comer amanhã. O país continua na miséria, o país continua na pobreza, o país continua na escravidão, o país continua na ditadura. Então, há algum momento, meus irmãos, temos que nos sacrificar, estou aqui eu, tenho família, tenho filhos, estou aqui a sacrificar-me, estou a sacrificar, estou a colocar a minha própria vida em risco, estou a colocar a minha família em risco, estou a colocar até as oportunidades que eu tinha, que eu sou um profissional do sistema financeiro, eu tenho muitos contratos aí para fazer consultorias em matéria de análise financeira, gestão financeira, análise de projetos financeiros, não posso fazê-los, vai a perder dinheiro para lutar por um povo, estou a andar de um lado para o outro como um fugitivo para lutar por um povo. Agora, quem é você, jovem, quem é você, moçambicano, que diz que o país tem que mudar, mas não pode sacrificar um dia para ficar um dia, perder o salário, perder o teu business de dois dias, agora são dois, porque você não pode perder isso, estou aqui eu a perder quase uma vida inteira, perder todas as oportunidades que tenho, mas eu tenho convicção que mesmo que eu morra a fazer esse trabalho, mesmo que eu morra a fazer essa luta, eu sei que é a luta que o país precisa, é a luta do futuro dos nossos filhos, é a luta para o futuro dos nossos netos, é a luta que daqui a 50 anos, 100 anos, o povo, os jovens, vão dizer que houve uma geração que lutou por nós. Portanto, meus irmãos, oportunidade geracional, obrigação desta geração que está agora, é lutar para este país, vamos nos envolver, aproveito agora também, pedir aos outros partidos, que esta luta não é do Podemos, esta luta não é do Venâncio, Nova Democracia, MDM, a própria Renamo, RD, Pazomo, Pimo, tantos outros partidos que existem, meus irmãos, se o vosso objetivo é lutar para este país, este país que é nosso, nestes dois dias de paralisação não fiquem em casa, mobilizem os vossos membros também para se integrarem neste movimento, não fiquem aí à distância sobre que querem ter alguns lugarzinhos, receber o dinheiro, não, 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 meus amigos, seu objetivo é lutar para este povo, venham, vocês também, eu tive desavenças com a Renan, não restam dúvidas, já tive desavenças com o MDM, não restam dúvidas, mas agora, meus irmãos, a causa é nacional, a causa é de uma nação inteira, então vamos lá esquecer as nossas desavenças, esquecer as desavenças que tive com o presidente Ossuf Momado, desavenças que já tive com o presidente Lutero Simango, já tive aí situações com vários partidos, temos muito orgulho uns com os outros, agora vamos remover o nosso orgulho, por favor, vamos todos nos juntar a esta causa, vamos lutar por esta causa, é a oportunidade que a gente tem para colocar a Fralimo de joelhos, é a oportunidade que a gente tem de colocar a Fralimo a respeitar a vontade do povo, é a oportunidade que a gente tem para colocar a Fralimo a não humilhar o povo, a não assassinar o povo, agora, qual vai ser o lema da nossa manifestação? Aqui é que está, vocês jovens que vão fazer os vossos flyers, vão fazer os vossos cartazes, esta manifestação, vamos aproveitar o dia 24, que a CNE quer apresentar resultados, esse mesmo dia, tudo o que é Comissão Distrital de Eleições tem que estar fechado, tudo o que é se está aí tem que estar fechado, a própria Comissão Nacional de Eleições não deve trabalhar nesse dia, a não ser que era desafiar o povo e fazer anúncio nesse dia, isso já é convosco, aí, aí seria como Pôncio Pilatos, estou a lavar as minhas mãos, Comissão Nacional de Eleições, vogais, da Comissão, o presidente, Carlos Mazzini, querem fazer anúncio de resultados no dia 24? Pode ir, a verdade é que estamos a dizer que dia 24 não há trabalho, dia 24 toda a função pública está fechada, dia 24 toda a função privada está fechada, dia 24 só vamos permitir hospitais, postos de saúde, farmácias abertas, queremos cuidar da saúde dos nossos filhos, das nossas famílias, hospitais vão estar a funcionar sim, vamos incentivar os hospitais a funcionar, ambulâncias podem deslocar-se à vontade, os bombeiros podem deslocar-se à vontade, a polícia pode deslocar-se, mas não para balear os jovens, a polícia pode deslocar-se, mas não para lançar gás lacrimogêneo, porque já nos ofenderam, a polícia declarou guerra ao povo, a Constituição diz que todo cidadão tem direito a resistir a ordens ilegais, quando a polícia dispara gás lacrimogêneo, balas verdadeiras, são coisas ilegais, o povo tem o direito também de se defender, e desta vez o povo vai se defender, porque até agora só a polícia é que ataca, o povo vai se defender porque a Constituição diz que temos o direito de nos defendermos, se a polícia dispara gás lacrimogêneo, balas verdadeiras, os jovens vão se defender, é por isso que eu estou a pedir jovens, deve ser uma manifestação de todos os bairros, deve ser uma manifestação de todos os distritos, deve ser uma manifestação de todos os postos administrativos, de Rovuma ao Maputo, todo o país, dia 24, dia 25, país parado, para a gente mostrar que não queremos mais um regime que maltrata o povo, que humilha o povo, ou a Fralimo vem em público abandonar as suas práticas de assassinar o povo, de roubar o povo, de humilhar o povo, ou então, para além destes dois dias, devemos passar a terceira fase que vai ser mais tempo, mas nesta segunda etapa das manifestações nacionais, vão ser dois dias, dia 24, dia 25, o país vai estar paralisado, passem esta mensagem aos jovens, em várias línguas nacionais, passem esta mensagem em todos os distritos, façam áudios também, para aqueles que não têm smartphones, receberem as bombinhas, espalhem esta informação em todo o país, todo o país deve receber esta informação, manifestação. Mas, qual é o lema, isto também quer dizer, qual será o lema da nossa manifestação? O lema da nossa manifestação, porque no primeiro dia, dia 21, o lema da nossa manifestação era greve geral contra os resultados falsos da CNE. Esta luta continua, mas esta nossa segunda etapa vai ser diferente. O lema da nossa manifestação nacional vai ser uma manifestação nacional contra raptos, sequestros, gás lacrimogêneo e balas verdadeiras contra um povo desarmado e indefeso. Volto a repetir, o lema da nossa manifestação que vai começar na quinta-feira a partir das zero horas do dia 23, ao entrarmos no dia 24, na transição de 23 para 24, às zero horas, o lema vai ser manifestação nacional contra raptos, sequestros, gás lacrimogêneo e balas verdadeiras contra o povo desarmado e indefeso. Penso que vocês já apanharam o lema, ponham isto nos cartazes, ponham no status que queremos acabar com os raptos. Eu tinha dito, em menos de um ano nós acabávamos com os raptos. Se eu estivesse na presidência, se não houvesse esses roubos de votos, como querem fazer, havia de resolver na presidência. Mas como estão a roubar os votos, agora vamos resolver com o povo. Vocês vão ver, aqui estamos a começar, com um povo bem organizado, nós acabamos com os raptos. É por isso que estou a dizer que agora o nosso lema vai ser esse. Manifestação nacional contra raptos, sequestros, gás lacrimogêneo e balas verdadeiras contra o povo desarmado e indefeso. Este é o lema, é a mensagem que nós queremos transmitir. Aqueles que sofrem de raptos têm que se juntar a esta causa. Aqueles que sofrem de sequestros têm que se juntar a esta causa. O povo que é agredido com gás lacrimogêneo deve se juntar a esta causa. O povo que é baleado com balas verdadeiras têm que se juntar a esta causa. O povo que é humilhado para este regime, os jovens, centenas de milhões de jovens que estão desempregados devem se juntar a esta causa. Centenas de funcionários públicos que são humilhados, roubados, devem se juntar a esta causa. Polícias, boa mensagem para vocês, polícias, sobretudo a polícia que está ligada à polícia antebuti, chamada polícia de intervenção rápida. Mãos e irmãos, façam como o falecido Simeão Mazuz ou Salim Mohamed fazia quando esteve no tempo colonial. Ele fazia parte da força aérea e dizia que tinha que lançar bombas para os acampamentos da FRLIM. O que ele fazia? Ele metia as bombas, mas ele dizia que tirava o explosivo na bomba. Portanto, a bomba ia e não explodia. Então, façam isso mesmo. No dia 24, ao invés de estar a disparar para o povo, não disparem para o povo, voltem os canos das vossas armas para baixo, aproveitem e reivindicar. Vocês também estão a sofrer. Estes homens da UIR recebem quanto? 15 mil medicais, 20 mil medicais. Não tem assistência médica, que é a coisa que nós queríamos fazer convosco. O meu projeto era dar assistência médica e medicamentosa gratuita à Polícia da República de Moçambique. Era para dar o seguro de Saúde à Polícia e à Família. Era para dar seguro de risco. Vocês correm risco de serem alvejados, de serem mortos nessas atividades. Não tem isso. Era para aumentar o salário dos polícias para um nível que criasse dignidade da polícia. Era para dar à polícia a possibilidade dos filhos terem bolsas de estudo. Terem bolsas de estudo, pelo menos até o ensino secundário. Filho do polícia não tem que pagar. Filho do polícia não tem que pagar. Temos bolsas de estudo. Polícia anda à procura de cadernos, anda à procura de matrícula dos seus filhos. O trabalho que fazem é um trabalho de alto risco. É o que nós queremos fazer. Isso você tem. Não tem. Está a disparar contra o povo e dispara diretamente. Força vocês da UIR. Pegar o cano. Isso já aconteceu como aconteceu na Revolução lá em Portugal. Pegam o cano das armas, viram os canos para baixo e rejeitem ordens ilegais. Não estarão a fazer mal porque as ordens ilegais e a Constituição diz que o cidadão tem o direito de resistir a uma ordem ilegal. Disparar contra um povo indefeso, um povo que não tem armas e você que está a disparar armas verdadeiras, balas verdadeiras, isso é ilegal, isso é criminoso. Estes chefes da polícia andam a mandar as pessoas cometer crimes. Andam a mandar cometer crimes. Esses comandantes mandam os seus subordinados cometerem crimes. É um crime disparar direto gás lacrimogênio contra um corpo. É um crime disparar uma bala verdadeira para uma pessoa desarmada. Então não aceitam cometer crimes. Voltar as vossas armas para baixo. Vocês têm mandado muitas mensagens para mim. Venâncio, estamos convosco. Venâncio, estamos contigo. Desta vez mostrem que estão comigo, de fato. Virar as vossas armas para baixo, vocês da UIR. Virar para baixo as armas. virar para baixo as armas. Todos vocês da UIR, vocês polícia da ordem, virar as armas para baixo. Quando der a ordem que dispara para o povo, é só pôr a arma para baixo. Quer ver se o comandante, se vocês 15, 20 polícias virarem a arma para baixo, o comandante há de fazer o quê? Há de vos obrigar. Ele depende de vós. Muitos dos comandantes nem sabem correr. Outros nem sabem disparar. Outros nem sequer têm coragem sequer de correr 10 metros que não aguentam. Estão barrigudos, cheios de obesidade, cheios de diabetes, cheios de muita coisa. Quando não vão poder fazer absolutamente nada. Forças de defesa e segurança. Chegou a hora de fazer parte da revolução. Vocês são jovens. São jovens. Estão da polícia. Estão dos serviços secretos. Estão da inteligência. Vocês não sabem que podem fazer parte de uma certa revolução. Não podem fazer parte de uma revolução. Não podem. Só andam a reclamar e mandar mensagens de privado. Passou da guarda da fronteira. Estamos a sofrer. Levaram nossos subsídios. Não estamos a receber. O comandante nos humilha. Rouba o nosso dinheiro. Olha lá. Agora chegou a altura de agir. Vamos lá agir agora. Vocês da polícia da ordem. É hora de agir. Militares. É hora de agir. Porque sabemos que na beira levaram alguns militares para irem por farda da polícia para ir amedrontar o Venâncio no aeroporto da beira. Agora chegou a hora, meus irmãos. Militares. Armas para baixo. Polícia. Armas para baixo. não disparem para o povo. Não disparem para o povo. Se vocês não dispararem para o povo não há de haver problemas. Vão ver que é uma manifestação pacífica. Jovem só vão andar com seus cartazes em cada bairro. Em cada bairro. Porque se quiserem também usar essas armas contra o povo. Usar esses gás lacrimogênicos contra o povo. O povo agora tem o direito de se defender. Eu defendo isso. Que o povo se defenda. se estão a ser atingidos por balas verdadeiras injustamente desarmados. O povo que se defenda. O povo se defenda. Hoje há várias técnicas de apagar essa coisa de gás lacrimogênico. Há várias formas aí. Nosso povo ainda não está treinado. Mas acredito que até dia 24 o povo vai saber como neutralizar esse gás lacrimogênico. Mas o povo que vai se defender. Se vocês quiserem usar a força o povo vai se defender. E digo-vos mais. Desta vez não há de haver blindado o que chegue. Porque vai ser o país inteiro. Todos os bairros todos os distritos todos os postos administrativos. Dia 24 estamos numa greve nacional manifestação nacional nas ruas contra raptos sequestros gás lacrimogênico e balas verdadeiras contra o povo indefeso e desarmado. Claro que o problema eleitoral ainda não acabou. Também entra aí. Mas este é o nosso lema. para o dia 24 dia 25 vou fechar a minha live fazendo um apelo jovens façam mensagens de tudo quanto eu disse aqui em Xangana em Bitonga em Ângia em Makua em Sena em Muaní façam nas várias línguas nacionais. Façam nas várias eu gostaria de termos 100 200 300 400 mensagens nas línguas nacionais e vamos partilhar e comecem a produzir dísticos agora com isto que eu disse comecemos a produzir os dísticos temos que levantar os dísticos no país inteiro no país inteiro e vamos convidar a imprensa internacional para se espalhar pelo país para ver o que está a acontecer vamos acompanhar graças a Deus a polícia atacou a imprensa internacional agora a nossa greve de ontem está em todo o canal na Al Jazeera falaram de Moçambique na CNN falaram de Moçambique a CBC falaram de Moçambique portanto vários RTT falaram de Moçambique na SIC falaram de Moçambique falaram de Moçambique em quase todos os órgãos internacionais portanto neste momento todos os olhos do mundo estão voltados para Moçambique e também um grande abraço e agradecimento ao povo de Angola os jovens de Angola estão a dar uma força tremenda estão a partilhar mensagens estão a dar força estão a produzir muitos cartazes estão a dar a cara para apoiar Moçambique um forte abraço para Angola aí ativistas de Angola estamos profundamente agradecidos um abraço muito forte ao presidente Adelberto Costa Júnior que fez uma declaração política em relação ao assassinato dos dois ativistas doutora Elvino Dias e Paulo Guambe muito obrigado doutor Adelberto Costa Júnior de Angola da UNITA que fez essa declaração pública espero também um agradecimento muito especial ao secretário-geral da ONU o português o engenheiro que era do PC como é que ele se chama agora faz-me o nome dele mas tudo bem secretário-geral da ONU António Guterres é isso já estava a fugir do nome muito obrigado pela mensagem que produziu obrigado também ao presidente da República Portuguesa também que mandou uma mensagem relativamente ao repúdio a esse assassinato bárbaro de Elvino Dias e Paulo Guambe obrigado também a várias nações que se solidarizaram com Moçambique emitiram as suas comunicações a Comanuel a União Europeia tantos outros países e organizações internacionais que repudiaram este ato bárbaro dos esquadrões da morte da Fralimo então agradeço a todos eles muito obrigado também à diáspora à diáspora angolana à diáspora de Cabo Verde de Guiné-Bissau que tem ajudado bastante muito obrigado pelo vosso apoio e assim queremos mais uma vez repisar dia 24 dia 25 paralisação total em Moçambique manifestação generalizada em todos os bairros em todos os distritos todos os postos administrativos contra raptos sequestros gás lacrimogêneo e balas verdadeiras contra o povo desarmado e indefeso esta que era a mensagem esta que eu passo a seguir esta que é a etapa a seguir que vocês tanto queriam que estavam aqui a questionar o que vamos fazer já disse são quatro etapas cada etapa mais forte que a outra a primeira foi soft agora estamos a aumentar o ritmo depois já de vir a terceira e a quarta etapa até fazermos o que? os 25 dias que correspondem o que? a 25 tiros que foram dados para matar um homem então vão ser convertidos também em 25 dias de terror para os terroristas 25 dias de terror para os bandidos 25 dias de terror para os malandros 25 dias de terror para os ladrões 25 dias de terror para os que desviam a riqueza do povo 25 dias de terror para aqueles que estão a vender o nosso país aos pedaços que já venderam Cabo Delgado já venderam Porto de Nakala e querem vender ainda cada vez mais o nosso país aos pedaços não vamos admitir que o nosso país seja vendido este país é nosso não vamos admitir que contrabandistas comerciantes internacionais os homens que andam a fazer leilão internacional da nossa terra que eles sejam bem sucedidos isto tudo depende de nós portanto meus amigos este problema volto a dizer não é do Venancio Maglhan não é do Podemos se você não se envolver se você ficar de braços cruzados então é o futuro dos seus filhos os sonhos dos nossos netos e filhos está perdido então é isto espero que a gente faça dísticos a partir de agora no status mensagens quando comecemos agora a propagandear a nossa mensagem dois dias de paralisação em todo o país todos os bairros todos os distritos todos os postos administrativos e vamos dar um presente à CNE porque no dia que querem fazer o anúncio de resultados é dia de que? de paralisação nacional então um grande presente que vamos dar ao Carlos Maticinha e vamos dar a todos aqueles vogais da CNE vamos lhes dar um bolo de paralisação um bolo feito com gás lacrimogênio vamos lhe deixar lá no meio da CNE para que eles possam se deliciar num bom lanche num lanche de pudim de gás lacrimogênio e um chá de pólvora de balas verdadeiras disparadas pelo povo ok? então meus amigos é assim que nós fechamos a nossa live de hoje venâncio em parte incerta para o povo moçabicano muito obrigado um forte abraço e... chau Vamos lá.